Puxa o foro, Zimuga! Que heavy jeans! Passeco daquele heavy jeans! Para, solteiros ao vivo! Vai, na pegada do sumigo, na batida do forró! Show! 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 Vai, vai! Black Cidês! Putz Lush Gang! Mas se você não me quiser, lá tem quem queira E lá tá cheio de mulher, toda quinta-feira Você não bota o fé, mulher bandoleira Do forró de simboleiro, mulher não me dá canseira Lá tem quem queira, tá cheio de mulher, toda sexta-feira Você não bota o fé, mulher sem culeira Do forró de simboleiro, mulher não me dá Aqui tá massa, muito massa, eu vou agora Eu vou, eu vou, do forró do Simona É muito massa, muito massa, eu vou agora Eu tô, eu tô, do forró do Simona Aqui tá massa, para te crer perna É no forró do Simona É muito massa, muito massa, eu vou agora Eu vou, eu vou, do forró do Simona Essa vai pra eles, é original E o Carlão da Romana É amigo Jussiê, cadê ele? Puxa o fone, se luga Vai, na pegada do sumigo, na batida do forró Show! 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 Toca a cola! Show! Madeireira Gervani Mas se você não me quiser Lá tem que queira Tá cheio de mulher, toda sexta-feira Você não bota o fé, mulher manduleira Do forró de simboleiro, mulher não me dá canseira Lá tem que queira Tá cheio de mulher, toda sexta-feira Você não bota o fé, mulher manduleira E no forró de simboleiro Aqui tá massa, muito massa, eu vou agora É muito massa, muito massa, eu vou agora Eu vou, eu vou, o forrozão não se embora Se tu tá na mídia, 17 em 17, vem aí, show com as bandas Bota pra moe, forró esquenta e forró cangas Vai ser show, se tu tá na mídia Leque-se Deus Segura, 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 segura Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, olha o sérgio do gol, Black White Leque-se Deus Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levante a mão aí, quem gosta de rapariga Vai, 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 solteiro de morro Vai lá, levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forrar e de se divertir Levanta a mão aí, quem for beber até cair Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forrar e de se divertir Levanta a mão aí, quem for beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô de volta é lado, tô rasgando dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Eu vou me divertir e beber pra comemorar Eu bebo, 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 eu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Mutim tá de novo, amor Cadê o Tico, eu espero de ar com sua sorte Vai casar o Mutim De novo Vai, vai Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de forrar e de se divertir Levanta a mão aí, quem for beber até cair Levanta a mão aí Vai, vai, vai Muita a mão aí, quem gosta de rapariga Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí quem gosta de raparigar Cadê que não é meu show? Olha o resto do Roraga diz Eita porrazana! Chama a Coca-Cola O nome dele é Michel Samba Sou, 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 sou Linha Cruzada Tá no meio de sucesso Vai, 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 vai Essa aqui é a cara do fio traçado O rei do paredão Tá quase casado É que se desce Vai na pé, caba, no swing, olha a batida Show, 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 show E ela quer me gastar o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Mio língua endless Tomando aたra, mas ela é uma batida Sou doido por rapariga Motiva Olha aquela gaj Legends O dinheiro, o dinheiro, mas eu tô feliz da vida Sou doido com rapariga Segura a Crispe, a Chope Eu sou o Beirão de hoje em dia Cadê Davi? O celular tocou Eu vou atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Perto o mundo do dia inteiro Banda mensagem de amor Mas depois pede dinheiro Passa tarde no salão Só detonando o meu Ela agacha o meu dinheiro Eu digo que não manda armada Mas ela é uma bandida Bora reagir Olha que ela agacha o meu dinheiro Aí eu tinha a casquinha do cara Chegou Não manda armada Mas ela é uma bandida Puxa-se buca Loteira Fernandinho do Feijão Cheio de mulher Black Cidês Alô Benedito Alô Benedito Alô Loura Diniz Você é sangue bom Mais uma Mais uma Mais uma Só melhor Brrm Mata Pinti Pinti Quero ir pro forró Pra bagaceira Sei dançado É hoje Eu quero ir pro forró De que seja de galo Eu quero ir pro forró De que seja de galo Pra dançar na noite inteira É hoje que eu conheço o dia É pra dançar na noite inteira Agarrado com a minha dona E o meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piubi E o meu forró é o melhor do Brasil E o meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piubi E o meu forró é o melhor do Brasil E o meu forró é o melhor do Brasil Seja sabade e domingo Segunda-feira Chegou! Olha, pega a loja do suminho, olha a batida do porra Show! 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 Cadê o Chico? Cadê o Chico? Black Cidês Eu fui o rei do barato Black Cidês Onde vale tensão Joga a carta bebe cana Era minha inclinação Quando eu entrava no jogo Sentava de travessão No cinto o Ramon Smith Muita bala e o facão Já vivia uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o garbom Roubava uma carta e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a aviação Olha a cana do Diniz aí, menino! É o Sinovão Romagadins E o traçado tá estourado Rasgado O parceiro do Guia Já me chamava atenção De bravo eu virava mesa Me chamava de ladrão Outros mais alto gritava Termine com a discussão Seguia o jogo de opa Vergonha no cabelo Quando amanhecia o dia Não me restavam outros tomos Chegava em casa com salão Já dava outra explosão A mulher pedindo roubo Minha amiga, é noite Cadê o Dijaí? O Juninho da menina E eu não tinha outra nada Que maldita profissão Bruno, alto, me canto louro Cadê o Tiago Uchoa? Tiago Uchoa Eu digo é nóis, é nóis Tá na boca do bom É nóis, é nóis, é nóis 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 Olha meu patrão Ronaldo E Regina Os homens da Ronagadins Rasga a balança Leque-se Deus É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Eu quero ver, menino Eu quero ver Eu quero ver você Eu quero ver, menino Olha o carimba do macaco Aqui é rasgado Eu quero, 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 quero Eu quero ver você agora em mal Eu quero ver o Ronaldo Olha que o Benedito começou a se balançar Macaco, caco, macaco, macaco, macaco Cacoa do macaco, macaco do macacão Conhece o macaquinho que é filho do macacão Dentro do macaco, velho que mora Eu quero ver você Boom Eu quero Eu quero ver o menino Olha o carimba do macaco E o que se faz Olha que esse Deus Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Bora babu Eu quero ver Segura a papeira Eu quero Eu quero Eu quero E o carimba Do macacão Dá que se lê Meque-se Deus Las que é baleia As andorinhas Vixe, você não quer meu amor e só me quer pra quem Me pega no cubo, 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 que vai embora Leque-se-deus Vai na você, não quer meu amor e só rasga a baleia Oi, nós canta tudo até o dia amanhecer Leque-se-deus Me pega no cubo, 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 cubo Você chega, você demora, tô ligado, baleia Só me sei, eu percebi E me deixando sem prazer Olha a linha cruzada aí, o nome dela, bicho Me pega no cubo, cubo, cubo Eu te quero no cubo, 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 que não demora Me pega no cubo, 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 que vai embora A não se liga, não oi o quê? Isso, Silene Alex, Silene Leque-se-deus Leque-se-deus Mas olha, eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Show, show A vaquejada se vê doadeiro O amor é do vaquejada e a gente adora O amor é do vaqueiro e a gente adora O amor se diverte com a mulherada Se acaba a vaquejada e o nordeste não chora Mulher bonita, toca de batom Pelo que gosta desse repertório é o Eliseu O original É do vaqueiro já classificado Grita o mulher de carro, preta, sá Eu vou pra vaquejada e vou levar você Vai, 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 vai Eu vou pra vaquejada e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Leque-se-deus Leque-se-deus Show Ela quer as andorinhas Taca o pau no vareirão Quem é que quer as andorinhas aí? É a nova Nayara As andorinhas voltaram, também voltei Leque-se-deus As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar o velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Que às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas mãos Com grande dor E com as andorinhas Que parte sonhando Mas foi tudo em mão Tencei felicidade Porque na verdade Vou a andorinha Vou ando sozinha É o asfaldo É não, é O asfaldo O locutor O locutor As andorinhas As andorinhas voltaram E eu também voltei É a nova E eu também voltei Sonhando Mas foi tudo em mão Mas foi tudo em mão Vou ter E eu também voltei Esse civulco é do bom mesmo Come e toca até a velha Debaixo da cama Fala pra Miguel Especialmente pro Pacheco Daqui rapidinho Que chegou rasgando Chegou chegando Ele rasga a baleia Tati Guel E solta E solta E no borrão Carícias e declarações de amor De testemunha nosso cobertor Black Cidez A minha cama está tão fina Sem você Meio em pé Meu corpo já não sabe O que é prazer Cadastro comigo vai Que bom De ter você Passar as fotos Sobre a mesa E eu vou Esse Vou sair de ver Sem te ver Eu vou voltar a te ver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver Agora Eu vou voltar a te ver Pois sem Deslândia Amor Eu não te esqueço Um segundo Em casa Eu não trabalho No meu mundo Sentirei dor Sou de você E eu estou apaixonada Como um dia esquecer Vou sair de ver Agora Vou voltar a me ver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver Agora Vou voltar a te ver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Eu sou o melhor Eu sou o melhor Como um dia sem sol Como um dia sem sol Vou sair de ver Agora Vou voltar a te ver Pois sem você Não tem graça Não tem graça Fico perdida Fico perdida Eu sou o melhor Aquz Será que se desce? Bora, meu patrão, quando é rei! Alumi Nordeste, rasga! Felida E o dele é rasga a baleia Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma a mesa de cura Magia O seu abraço tem E faz liria O seu jito de mar Mel, mel O seu beijo tem Mel, mel O seu desejo tem Mel, mel Embaixinho eu quero ouvir assim! É a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz Sim, mel, mel O seu beijo tem Sim, mel Sim, mel O seu desejo tem Mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre te amarei Eu não me importo com as pessoas Entre tapa, beijo, briga, azul e prazer A mão da minha vida Você diz Você me pisa e me machuca 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 Leque Cidês Júlio Lagão Magilhão Vá Miguel Bota um pouquinho no site mesmo No site, quer dizer Um pouquinho na minha voz Oi Parabéns pela casa, hein Faça sempre Que hoje foi tendência O sucesso foi aqui hoje Estourou Vá Miguel e vem aí, Fecha das Flores Dia 25 de maio Alex, Cidês de Candé Senti que era paixão Quando eu te vi Tão lindo a vaina Logo eu me encantei Com teu olhar Dançando ao som do rubi Leque Cidês Quando você me chamou Para dançar Os seus olhos eu me... Vai se buscar! Nascia um novo amor Ao som do rubi Com você dançar Vem, vem que você também vai poder encontrar Onde ele estiver Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar Meu poderoso rubi Meu rubi O som que tem o poder Se fecha O seu coração Solteirões vai tocar Vem a dança Que a festa vai começar Que a festa vai começar Começou! Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho Vai! Quando você Para dançar Nos seus olhos eu me... Nascia um novo amor Nascia um novo amor Ao som do rubi Com você dançar Vem, vem! Vem que você também vai poder encontrar Onde ele estiver Onde ele estiver O amor vai surgir E ele vai se encantar Meu poderoso rubi Meu rubi Não adianta mais fugir Da minha teia No fundo, no fundo Eu sei que você me quer Quer Sou a caçadora E você Na minha presa Aonde você for Eu vou dar no seu pé Quer fazer Chuguduro Mas sei que me quer 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 Eu vou te lançar A tara De uma mulher Eu vou Se Dá banho de gato Se faz Negato Sapato Vira e mexe O zigue-zague Roda Feito o peão Se joga na cama Injetando A denda A denda Través Minha linda Vem comer Na minha mão Eu vou te dar banho de gato Aquele trato De lamber paixão Eu vou te dar banho de gato Aquele trato De lamber paixão De lamber paixão Parou, 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 parou Vem aí 18 Lualdo Camelin Dia 18 Seu menino E o Renato E o Renatinho tá aqui Todo amor Todo amor que eu citei Você não deu valor Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim ainda Te amo Foram tantas Autoescola Caçula Momentos de paixão Do coração Não, a gente não A gente não pode mandar E eu vou te dar banho de gato E eu vivendo assim O meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Cometa nunca vai Me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco Sem sentir nem o prazer Tenho esperança Que o dia ainda morre Pra você Isso é só que nós E a saudade é pra você E eu vivendo assim Pouco a pouco Sem sentir nem o prazer Tenho esperança De que um dia ainda Volto pra você E esqueço tudo Se faço um perinho Minha vida E meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Aceitei Comenta nunca vai Me esquecer Mas comenta nunca vai Me esquecer Faltou coragem Puxa o force buca Tati Miguel Tati Miguel Vai baleia Ô coisa boa No meu coração Só dá você No meu pensamento E no meu viver Já invadiu a minha vida E já não tô Nem que eu queira Eu não consigo Te esquecer Meu amor Se você não posso respirar Eu te amo Tanto a minha vida Te amar Eu sei que eu não vou conseguir Eu sei E nem pra onde ir Como você Quero você Não posso mais viver É assim Se te falar Mas eu sei como dizer Como você Quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar Por quanto eu amo você O quanto eu amo você E meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo Tanto a minha vida É te amar Eu sei que eu não vou conseguir Não sei o que fazer E nem aonde ir Amo você Vai bugir Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Mas me falta coragem Pra te falar Por quanto eu amo você Amo você Quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você Quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar Por quanto eu amo você Obrigado, eu me agradeço E eu também te agradeço Se o dono é pela branca Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Que rapidinhos Tiago Soa Podem do Posto Mil Zé Cautou Obrigado 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 Obrigado